Histórias de Trabalho Um podcast produzido pela equipe de educação fiscal da 8ª região em São Paulo e divisão de memória institucional da Receita Federal do Brasil O episódio de hoje aconteceu em Gurupi, no estado do Tocantins uma cidade universitária com predomínio da atividade agropecuária no sul do estado às margens da rodovia BR-153 que fica entre dois grandes rios, o Tocantins, a leste, e o Javaés, a oeste Javaés que contorna a ilha do Bananal Ambos têm vários afluentes caudalosos de uma imensa quantidade e variedade de peixes A agência da Receita Federal em Gurupi tem como circunscrição 16 municípios Alguns localizados a mais de 200 quilômetros de distância Entre eles, a cidade de Palmeirópolis Era uma sexta-feira à tarde, quando recebi uma ligação de Palmeirópolis Tratava-se de uma consulta sobre a aquisição de veículos para táxi com a isenção de IPI O consulente perguntou-me se eu gostava de caranha Respondi-lhe que adorava Caranha, para quem não conhece, é um peixe de escamas que pode chegar a pesar 15 quilos Caranha assada é um prato muito apreciado na região Todavia, desconfiei da intenção do meu interlocutor Avisei-o que, embora apreciasse o pescado, nós, servidores públicos, éramos proibidos de receber qualquer tipo de mimo O consulente, que não era o próprio interessado na aquisição do táxi com isenção, e sim um procurador Continuou a insistir que a senhora, a interessada, fazia questão de enviar-me o peixe Que ela iria providenciar um bem grande, que seria pescado no Tocantins Pois a caranha desse rio é muito especial Não tem gordura, porque o rio desce do planalto central, enfrentando muita correnteza O que exige do animal um grande esforço físico Diante do interesse em me convencer a aceitar o tal soborno, em forma de peixe Depois da quinta ou sexta negativa, expliquei a ele que, mesmo que aceitasse, de nada adiantaria aquele presente Uma vez que a nossa agência apenas formalizaria o processo, instruindo-o E, após isso, iríamos encaminhar à delegacia em Palmas, onde outros servidores iriam analisar o suposto direito de isenção Podendo deferi-lo ou não Uma semana depois, por volta de meio dia e meia, quando quase todos os colegas já haviam saído para o almoço Embora a agência estivesse fechada, alguém batia com muita insistência na porta Comigo ainda estava na agência o colega João de Deus, um servidor de grande capacidade Que não media esforço para cumprir toda a demanda relativa ao ITR Além de ser exímio mediador Pedia ele que atendesse a porta e reportasse àquele contribuinte que o expediente recomeçaria só às 14 horas Após alguns minutos, retorno o Joãozinho e me diz Ó, é um cara de Palmeirópolis querendo te entregar uma caranha Só que nisso o contribuinte já estava dentro do gabinete, atrás do colega Portando em suas mãos um peixe Ao ver aquela cena, o meu sangue ferveu Fui logo lhe dizendo Ó, o senhor é muito insistente Eu estou saindo para o almoço O senhor não pode me presentear Já lhe disse e reitero Isso é crime Quando eu voltar, atendo o senhor Mas não quero ver nenhum peixe por aqui Tá entendido? Na volta do almoço, lá estava o portador do peixe Com os papéis em mãos, esperando para falar comigo De forma solene, com muita humildade Disse que apenas gostaria de me agradar Pois trouxe aquele peixe de muito longe Não tinha o que fazer com ele Mas que era para eu me preocupar mais Porque ele já tinha dado um fim no animal Depois disso, recebi os formulários Formalizamos o processo E o encaminhamos a Palmas As agências da Receita Federal Normalmente têm um quantitativo de servidores Invariavelmente insuficiente Em relação à demanda O chefe quase sempre fica horas após o turno Noite adentro despachando processos Naquele fatídico dia Fiquei até mais ou menos 20 e 30 Foi quando comecei a notar um cheiro diferente Não podia ser Mas era O tal do peixe do IPI Já em início de decomposição Embora tivéssemos aparelho de ar-condicionado Isso não era suficiente para vencer os 42 graus Daquele eterno verão Olhei em volta Corri o saguão Procurei no lixo da cozinha E nada Voltei à minha sala Onde o cheiro se tornava mais intenso E insuportável Então, em nova busca no gabinete Bem atrás da porta, surpresa Lá estava o presente Uma caranha de quase 15 quilos Pra terminar a história Deu uns 90 dias E recebi uma ligação telefônica de Palmeirópolis Era ele Muito furioso Porque o processo tinha sido indeferido Esbravejou, esbravejou Até finalizar me dizendo Cê pensa que é fácil encontrar uma caranha daquele tamanho? Que desfeita, hein? E bateu o telefone na minha cara Você acredita nisso? O episódio de hoje é baseado na narrativa literária A Caranha do IPI Do analista tributário Agenor Pauliner Vilela Da Delegacia da Receita Federal de Goiânia, Goiás Até a próxima!